Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2126 De hoje Sexta-feira, 19 de outubro de 2012 Vamos ao processo Projeto expõe limitações do SUS Governo propõe inclanos de saúde para aposentados No guia show e lazer Já separou sua peruca de carminha? Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia Aniversário dos supermercados Guanabara Concorra seis prêmios de 200 mil reais em barras de ouro E compre sua casa nova Sorteio de um carro toda semana Guanabara é tudo por você Não, André Amorim Ah, e quem está estrelando O comercial do supermercados Guanabara Do aniversário do supermercados Guanabara É a Ivete Sangalo É, a Ivete É a que fez A... É uma... É, trabalhou na novela Gabriela Trabalhou na novela Gabriela Né, Maria Machadão Maria Machadão, lembra Maria Machadão Não, dela Gabriela No remake, né O jornal André Amorim começa Agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Telegrama de divórcio Uma mulher transferida para trabalhar em outra cidade Depois de alguns dias Ela mandou um telegrama ao marido Que dizia Por favor, envia urgente documento para o divórcio Pois encontrei um companheiro ideal Que possui as mesmas características Novec da Chevrolet O marido desesperado Corre a uma concessionária E pergunta ao vendedor Quais as características do tal carro O vendedor responde É mais potente Mais comprido Mais largo Mais rápido na subida Mais bonito E não bebe muito O marido então compreende imediatamente O que sua esposa quis dizer no telegrama Duas semanas depois É ela que recebe o telegrama dizendo Mandei os papéis do divórcio Assim rápido Encontrei uma companhia ideal Reúne todas as qualidades da nova Cherokee Curiosa A mulher vai a uma concessionária E pergunta sobre o tal carro O vendedor responde É mais resistente Suporta mais peso Tem lubrificação automática A carroceria é nova E mais arredondada É mais bonita E confortável Possui airbag Mais silenciosa Não vaza óleo E aceita engate na traseira E ainda fica bonita Com simples acessórios As notícias, por favor Em bed NBC 66 Come on here NBC E agora No jornal Andréa Amorim A notícia mais grande do dia Projeto expõe limitações do SUS Governo propõe planos de saúde para aposentados Regres serão similares às da previdência complementar Contribuição vai ser voluntária Resgate para despesas médicas Só após a aposentadoria Detalhes na página 23 de um dia Na página 3 da Seção Rio de Janeiro Pede covardia Loja que maltratava cães É ameaçada de deprevação O cãozinho de silva de 12 anos Chegava em casa agitado E com medo de banho Na página 8 na coluna Informe do dia Rio terá BRT até Copa 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 Cabana E novo elevado de São Gonrado A Barra da Tijuca Nas páginas 46 e 47 Na coluna de Léo Dias Apaixonados na vida real Teba Falabella e Moílo Benício Vão a Nova York Olha que bacana Começou um romance Nas páginas 36, 37 e 42 Na Seção Ataque Bruno Mendes faz 2 E Botafogo bate Vasco de virada 3 a 2 Bruno Mendes Que é jogador do Botafogo E Carlos Alberto fez 2 gols para o Vasco Fazia tempo Desde 2008 Que o Carlos Alberto não fazia gol No campeonato brasileiro da C&A Hoje ele quebrou esse jejum Nas páginas 4 e 5 Na Seção Especial Prefeito defende a internação compulsória De viciados em craque Na página 25 Na Seção Economia Guarda Municipal Lança edital para 2 mil vagas Com salário de 1.411 reais No Guia Show e Lazer Já separou sua peruca de caminha No Leviano Na Lapa Os garçons servirão o drink Da vilã de Avenida Brasil A Caráter Veja onde vai ter telão Bebida De brinde E desconto Para que a turma assista reunida Ao último capítulo da novela Oi, oi, oi Oi, oi, oi É, rapaz Detais Na capa Do Guia Show e Lazer E ainda o Guia Show e Lazer Promoção 40 ingressos Para Show do Revelação Hoje E mais Batidão 20 convites Para MC Marcinho Em Niterói E mais Cinema 250 ingressos Para o filme Atividade para Normal 4 E mais 20 ingressos Para Os Candidatos E mais 30 ingressos Para Relação Explosiva E mais 30 ingressos Para As Vantagens De Ser Invisível E ainda o Guia Show e Lazer Hoje 105 reais Em descontos Para você se divertir Ok? É isso Aliás Dias atrás Alguns meses Pessoal Do meu trabalho Lá em São Cristóvão Ficava brincando De que Ah, o André está invisível E tal Ai, ai, ai Ah, você Ah, eu não estou te vendo Ah, é você É que eu não estou vendo Assim direito Você, entendeu André? Ai, ai, ai É maluco E agora As notícias Do site Ofuxico Muito bem, muito bem Muito bem Robert Leniro Fica sem teto Após incêndio Em sua casa A astro-mulher Procura um novo moradia Em Nova York Robert De Niro E sua mulher Gracie Hightower Tiveram de sair De sua casa No Central Park West Em Nova York Em junho Depois de um incêndio Causado por uma falisca De uma secadora de roupas Que se espalhou Por todo o edifício E apesar de Originalmente Planejar em reformá-lo Agora estão se mudando Permanentemente Depois que o móvel Foi considerado inabitável Eles tinham arrumado Um apartamento De 100 mil reais Por mês Ou melhor 100 mil dólares Por mês Para alugar No 64º andar Do Imperial Park Mas o negócio Não foi para a frente E Robert Alegou que ele Foi mal interpretado Houve um problema Com a desocupação Do apartamento E eles não interpretaram Direita na sua terra O apartamento Voltou no mercado Há dois dias Disse uma fonte O que Robert Disse ao New York Post Sua esposa Também disse Amigos Que ela e seu marido Estão à procura De um apartamento De 5 quartos Para alugar Que tenha muito espaço Nos armários Uma testemunha No momento do incêndio Ficou chocada Com o quão alto O quão altas eram as chamas Bem acima da minha cabeça Tinha essas chamas altíssimas Que de repente Tudo explodiu Para fora da janela Do que do andar Contou Muito bem Muito bem Outra notícia aqui Susana Pires A sensualidade Não é estudada Ela aparece Sua personagem Gabriela Rende à atriz Cenas de muita sensualidade Susana Pires Tem tirado O fôlego De muito marmanjo No ar em Gabriela Na pele da teúda E uma teúda Glorinha Ela tem protagonizado Cenas que rendem Elogias nas ruas Na noite de terça-feira Dia 16 Por exemplo Sua personagem Aparece nua Em pelo Pelas ruas de Ilhéus Após ser expulsa De casa Com sua mãe De professor Pelo coronel Que a sustentava Deu para o público Ver o corpão Em forma Que a atriz Tem Mas aviso A atriz Está namorando E muito feliz O seu parceiro Diogo 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 Sacco A conversa De O Fuxico Com Suzana Pires Você vai conferir Na matéria Suzana Pires A sensualidade Não é estudada Ela aparece Através do site www.ofuxico.com.br Ok? E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Nasce o primeiro Filho de Megan Fox A atriz É mãe de um menino De seu casamento Com o ator Brian Alcine Greene Megan Fox E o marido Alcine Greene Confirmaram Que o primeiro Filho do casal Do casal Nasceu no dia 27 de setembro Mas esperaram Até esta quarta-feira Dia 17 Para fazer o anúncio Oficial E foi a atriz De Transformers Quem deu a notícia Através de seu Facebook Tivemos a sorte De ter tido Mais semanas Tranquilas em casa Mas eu gostaria De publicar Que nosso filho Noah Shannon Greene Nasceu no dia 27 de setembro Ele é saudável Feliz E perfeito Escreveu Megan Curiosamente No final do mês passado Fox foi vista Saindo do consultório De ser obstetra Com cara de poucos amigos E o semblante abatido Tentando evitar Ser fotografada Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2126 De hoje Sexta-feira 19 de outubro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor de anto A vida abençoada A abençoada Eu perco o Angelical Contigo Assim é Avatar Fui Tchau Prgue a seamo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.